No mês mais nordestino do ano, toda semana a gente vai trazer receita com ingredientes bem típicos desse período. Nós iremos começar com a receita de um bolo de milho verde com coco. Muito saboroso e extremamente fácil de fazer. Tome nota aí dos ingredientes e se embora para a receita. Tome nota aí dos ingredientes e se inscreva. 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 Tome nota aí dos ingredientes e se inscreva.